Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário falando o que você achou da aula. Nessa videoaula, a gente vai melhorar um problema que o nosso formulário ficou. Na aula passada, eu estava fazendo um formulário, deixa eu rodar ele aqui. Tá, uma pergunta que surgiu que vários perguntaram, que eu estou recebendo comentários, como que eu estou abrindo o terminal? Existe uma tecla de atalho no Windows, quando você entra no diretório, você escreve aqui CMD, por exemplo, estou no diretório de downloads, então eu vou entrar aqui no diretório de downloads, eu escrevo CMD aqui e dou Enter, ele já abre o terminal na pasta certa, ok? E aí eu estou usando o servidor PHP embarcado. Alguns perguntaram, posso usar o XAMPP? Pode, pode usar o XAMPP. Então, tanto faz o servidor que você quer utilizar, é que eu estou usando o servidor embarcado e estou iniciando ele manualmente, ok? Esse "-s", maiúsculo, serve para isso, para iniciar o servidor embarcado, aonde eu passo o host e a porta que eu quero executar. Então, ele já vai rodar dentro do diretório downloads da minha máquina, ok? Então, quando eu rodar aqui, ele já procura no diretório downloads, ok? Tá. Na aula passada, a gente parou nesse ponto aqui, ó. O problema é que a esquerda e a direita, ó, ficou muito colado, ficou feio. Tá. Como resolver isso? Na aula passada, a gente estava vendo formulários. Se você der uma olhada em formulários, pessoal, nossa, tem um monte de outros exemplos, tá, pessoal? Tem muita coisa. O Bootstrap é uma tecnologia muito completa e bem ampla, tem bastante coisa para estudar, tá? Então, qualquer personalização que você quiser, dá uma olhada na documentação oficial, com certeza pode ser que você ache aqui, tá? Tá. Só que essa parte de fazer uma borda não está dentro do formulário. Isso está dentro de um componente chamado card, tá? Eu vou abrir aqui, ó. O card, ele serve praticamente para eu fazer uma borda, no caso, no meu componente. Então, por exemplo, você percebe aqui, ó, card title. Você percebe que em volta, lógico, é uma borda branca, né? Ele tem, ó, ok? Aqui também, ó, você percebe que em volta do texto, ó, ele tem uma borda branca. Tá. Como que eu faço isso? Bem simples. Você vai ter que usar duas divisões, tá? Que divisões que eu vou usar? A primeira divisão que eu vou usar é uma divisão chamada card. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso código lá e vou criar aqui uma divisão, vou criar um div aqui, cuja classe é card. Card, ok? Vou dar um tab nesse aqui, tudo dentro aqui, para ele ir para frente, ok? E vou fechar a div, ok? Então, vou fechar a div aqui, beleza? Certo. Então, a primeira coisa, eu criei uma divisão chamada card. Se eu der um refresh aqui, olha o que acontece, ó. Não deu bom ainda. E ainda ele saturou o botão, ó. O botão estourou lá, ficou o tamanho da sua tela, o botão. Não ficou legal. Aí, dentro do card, eu coloco o card bug, ok? O card bug. Então, eu venho aqui e coloco mais uma div. E o class dele é o card bug, ok? E aí, eu pego, dou um tab aqui nesse conteúdo que está no meio. E fecho a div aqui. Fecho a div aqui. Ok. Fechei a div. Então, ficou o card e dentro do card ficou uma div com a classe card bug. Agora, aqui, quando você vê, ó. Agora, ele ficou, ó. Ele tem uma borda, ó. Ele tem uma bordinha aqui, ó. Ele tem uma área, ó. Ele tem uma área aqui, ó. Onde agora ele fica com essa bordinha. Agora, ficou mais interessante. Até se eu rodar, por exemplo, o mobile, ó. Como ele ficaria, né? Então, fica mais interessante com essa bordinha, ok? Ficou mais bonito. Pelo menos, ele não fica colado, ok? Tá. Só uma dica. Existem várias também, ó. Olha o tamanho da barra aqui. Ele explica várias coisas aqui. De como você pode criar outros tipos de cards, ok? Tem várias opções aqui que você pode estar modificando. Você pode estar dando uma estudada. E melhorando o card seu, ok? É só dar uma olhada aqui, ó. Ele vai dando vários exemplos aqui. De como usar o card, ok? Tá. Só uma pergunta que você receba. Às vezes... Ah, importa a ordem de aplicação? Tem componentes, pessoal. Por exemplo, ó. Eu vou pegar e vou aplicar por fora do form, ok? O HTML, ele é uma linguagem, como eu vou dizer, é... Bem de boa, assim. É uma linguagem bem tranquila, assim. Então, o HTML, ele permite algumas personalizações. Então, por exemplo, eu posso pegar e inverter, às vezes, a ordem. Que ele acaba, às vezes, não trazendo tanto problema. Então, por exemplo. Eu posso colocar o div, por exemplo. Envelopando o div aqui. Envelopando, por exemplo. Eu pego aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui o div agora, envelopando o form, tá? Vamos salvar aqui, ver se tem alguma diferença, tá? Opa, deixa eu fechar aqui. Tem que abrir. Tá? Então, eu rodei aqui, ó. Perceba, ó. Que não muda, ó. Então, isso daí, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado no HTML. Às vezes, a ordem de aplicação não altera. Eu, particularmente, prefiro mais o modo que estava antes. Eu prefiro mais o formulário envelopando tudo. E aí, dentro do formulário, eu faço as divisões, ok? Eu, particularmente, prefiro mais esse método aqui. Mas, saiba que, às vezes, se vocês inverterem, não muda. Então, aqui, ó. Perceba que o form tá dentro. Vou dar um refresh. Aqui. Deixa eu abrir de novo. Agora, o form está por fora. Eu, particularmente, prefiro mais esse modo aqui. Mas, só para saber que o HTML permite essa flexibilidade, às vezes, de você trocar a ordem da utilização dos componentes, que o resultado estético acaba sendo o mesmo. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços. Até a próxima.